Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E entenda mais sobre a história do Brasil nesse Nerdologia sobre a Revolta da Chibata e os Encoraçados Brasileiros. Na virada do século XIX para o século XX, existia uma discussão na política brasileira sobre a necessidade de reequipar a Marinha do Brasil. No século XIX, a Marinha teve um papel dominante nos conflitos regionais, mas tinha poucos meios oceânicos, focando em missões costeiras e fluviais, como no caso da Guerra do Paraguai. Os dois governos militares da chamada República da Espada, as primeiras presidências do Brasil, enfrentaram motins e revoltas dentro da Marinha, as revoltas da Armada. Isso reduziu a força naval brasileira, tanto em efetivos quanto em navios. Além desse enfraquecimento, eram destacadas na época as diversas violações de soberania cometidas por países europeus e pelos Estados Unidos contra outras nações, incentivadas pela superioridade naval desses países. Esses eventos eram frequentemente apontados pelo diplomata José Marinha da Silva Paranhos Júnior, conhecido como Barão do Rio Branco, que foi ministro de Relações Exteriores do Brasil por 10 anos e que reforçava um potencial defensivo do rearmamento. O tamanho do litoral brasileiro tornava a situação ainda mais complexa, além do potencial naval de países vizinhos, como a Argentina e o Chile. Outro político de destaque da época que defendia uma modernização na Marinha Brasileira era Rui Barbosa, em textos como Cartas de Inglaterra e Lição do Extremo Oriente, que apontavam o risco de intervenções imperialistas estrangeiras. Como consequência desse debate, foram elaboradas duas propostas, e o programa naval de 1906 foi o vencedor a ser executado pelo almirante Alexandrino de Alencar. O plano previa três encoraçados, três cruzadores e quinze destroyers. Principalmente, o plano estabeleceu que os navios seriam novíssimos, de acordo com as novas tecnologias da época, custeados com as verbas de exportação de café e de borracha. A imagem que a maioria das pessoas tem de um encoraçado, um navio de guerra, sedimentado na cultura pop, vem de um navio que entrou em serviço em 1906, o britânico Dreadnought. Seu desenho revolucionário deixou todos os navios existentes obsoletos, e seu nome tornou-se sinônimo para aquele tipo de navio. Ao encomendar os novos navios em um estaleiro britânico, o Brasil tornou-se o terceiro país do mundo a incorporar navios do tipo Dreadnought. Possivelmente, essa é a origem de um mito que já abordamos aqui, de que a marinha do Brasil já teria sido a terceira maior do mundo em algum momento histórico. Por questões tanto orçamentárias, a queda do preço internacional da borracha, quanto políticas, como pressão internacional e negociações com a Argentina, o programa naval foi diminuído em um terço. Em 1910, os novos navios brasileiros estavam em serviço, especialmente os dois novos e poderosos encoraçados, Minas Gerais e São Paulo, navios irmãos da classe batizada em homenagem ao Estado Mineiro, na grafia utilizada na época. Além da compra dos navios, oficiais e praças da marinha do Brasil precisavam ser capacitados nos novos equipamentos, viajando para o Reino Unido e aumentando o intercâmbio com outras forças navais. Isso explicitou ainda mais aspectos retrógrados e abusivos presentes na marinha brasileira daquele período. Diversas questões consequência da escravidão afetam a sociedade do Brasil, o último país da América a abolir a escravidão de pessoas negras, em 1888. No caso da marinha da época, a principal delas era o uso de castigos corporais contra tripulantes, mesmo para delitos menores, e delitos graves eram punidos com, no mínimo, 25 chibatadas nas costas nuas do marinheiro, e o castigo deveria ser assistido por toda a tripulação. Os praças da marinha do Brasil eram quase todos negros ou pardos, muitos deles recrutados à força ou alistados por autoridades policiais. Em contraste, a maioria dos oficiais da marinha eram brancos, muitas vezes vindos da elite do Rio de Janeiro. Com o intercâmbio entre forças navais, os marinheiros brasileiros aprenderam sobre eventos como o fim dos castigos físicos, as lutas de seus homólogos britânicos por direitos e a revolta no encuraçado Potenquim contra as más condições da marinha russa. Um dos marinheiros brasileiros nessa viagem era João Cândido Felisberto. Filho de pessoas escravizadas, ele se alistou aos 14 anos de idade, com uma carta de recomendação escrita pelo então capitão de fragata Alexandrino de Alencar. Ao retornar ao Brasil, João Cândido pretendia organizar uma revolta dos marinheiros contra os castigos corporais no dia 25 de novembro de 1910, dez dias após a posse do presidente eleito Hermes da Fonseca. No dia 16, entretanto, um marinheiro do encuraçado Minas Gerais foi punido por ter contrabandeado cachaça a bordo e, embriagado, ferido um cabo. Ele foi punido com 250 chebatadas e o castigo continuou mesmo após o desmaio do marinheiro, o que revoltou a tripulação. Na noite de 22 de novembro, na Baía da Guanabara, os marinheiros do encuraçado mataram seis oficiais, entre eles o comandante. Um sétimo oficial, embora ferido, escapou para o encuraçado São Paulo e avisou os outros oficiais que desembarcaram em terra firme. Um disparo anunciou o início da revolta, que se estendeu aos encuraçados São Paulo e ao mais antigo Deodoro, ao Novo Cruzador Bahia e a outras quatro embarcações. Controlando os dois principais navios do Brasil, os marinheiros revoltosos tinham poder de fogo suficiente para rechaçar qualquer ataque. No dia 23, um ultimato foi enviado ao governo, exigindo anistia para os revoltosos, o fim da escravidão e das chibatadas na marinha. A imprensa chamou João Cândido de Almirante Negro, o que foi tema de caricaturas racistas. No dia 24, duas embarcações da marinha foram rechaçadas e, no mesmo dia, instalações da marinha e o Palácio do Catete, então sede do governo federal, foram bombardeados. No dia 26 de novembro, apoiado por Rui Barbosa, o presidente Hermes da Fonseca declarou que os castigos físicos estavam abolidos e que os amotinados seriam anistiados. E a revolta chegou ao fim no dia seguinte. A partir do dia 28 de novembro, entretanto, ficou claro que a oferta de anistia não seria cumprida por pressões e setores descontentes da elite. Mais de mil marinheiros foram dispensados da marinha, ao ponto que portugueses tiveram que ser contratados para ocupar esses lugares. As dispensas geraram descontentamento e influenciaram outro motim, em dezembro de 1910, usado de justificativa para o estado de sítio pelo governo. Mais de 600 marinheiros foram aprisionados na Ilha das Cobras. João Cândido e outros 17 foram transferidos para uma cela de isolamento escavada na rocha. E apenas dois deles sobreviveram. Mais de uma centena foi enviada para colônias penais da Amazônia. João Cândido, depois, foi enviado a um hospital psiquiátrico, onde ficou um ano e meio e foi expulso da marinha. Para o pesquisador João Roberto Martins Filho, na obra A Marinha Brasileira na Era dos Encoraçados, tecnologia, forças armadas e política, a revolta da Chibata mostra como a modernização da marinha do Brasil foi paradoxal. Enquanto ela pretendia mostrar o avanço tecnológico e a ideia da época de que o Brasil era um país em progresso, pronto para ser visto como uma potência, ela acabou explicitando como as condições sociais ainda estavam ligadas à sociedade escravista e como o Brasil sofria com diversos problemas internos. João Cândido faleceu em 1969. Ele foi homenageado com uma música na década de 1970, durante a ditadura militar que sofreu censura. E, em 2008, ele finalmente foi iniciado. Sempre lembramos que o Nerdologia é um recorte, e claro que, infelizmente, muita coisa interessante ficou de fora. No caso do tema de hoje, por exemplo, a corrida armamentista naval entre Brasil, Argentina e Chile, e o destino do planejado e encoraçado Rio de Janeiro, que esteve na maior batalha naval da história. Lembramos também que fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a video-obra de Elvis Presley, O Rei do Rock, comentaram que a casa de Elvis em Graceland é muito visitada pelo fato de que, quando ele faleceu, em 1977, sua esposa Priscila decidiu abrir o lugar para visitação, cobrando ingressos, como maneira de se recuperar financeiramente de algumas dívidas do cantor. Também comentaram que uma das ausências do vídeo, infelizmente, foi o fato de que Elvis era naturalmente loiro, mas pintava seu cabelo de preto desde jovem. Existe também a interpretação de que a carreira como ator o incentivou a manter a pintura dos cabelos, já que o contraste era maior nos filmes em preto e branco. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre a nossa história. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho